Tá rodando liso no meu PC Pelo amor de Deus, lisei, mané Lisei Respeita, meu Olha aí, ó Fluidez de imagem Fluidez de imagem, fluidez de gameplay Olha a fluidez agora do movimento, mano Olha a fluidez, olha a fluidez VEMI Todo lagado, velho Todo fudido Ai, cara Luan dublando o jogo do rato Aí, meu nó Tu tem que estar ligado a uma parada que vai acontecer, né Vambora, vou te ensinar Caralho, calma aí Caralho, tu demora o balão, meu nó Para com essa viadagem, me ajuda aí, meu nó Vou cair aqui, viado Qual é, meu nó, ajuda aí, viado Aí, meu nó Tu tem que ficar ligado que a primeira regra do bailão é tu ter teu próprio copo, tá ligado Não vai querer que ninguém sabote a porra do teu copo, né Já vou pegar o meu aqui, meu nó Tamo junto Caralho, esse moleque é inteligente mesmo Ele entende do bailão, meu nó O bagulho vai ser epique, irmão Caralho Ué, meu nó Sobe aí, parceiro Pega o teu copo e chega aí, meu nó Bora Partiu, meu nó Aí, meu nó Se liga só A gente tem que pegar uma parada pra galera, tá ligado Se descontrair, meu nó Chega aí Caralho, moleque Sai daí, moleque Gordão, igual um saco de cocô Tu vai cair E vai tomar no teu cu, moleque E aí E aí, otário Faz aí duvido, moleque Fala duvido, moleque Eu consegui sair daqui Ai, caralho Aí, na moral, moleque Eu nunca vi alguém tão talentoso quanto você, meu nó Se a polícia aparecer, moleque A gente vai sair ileso dessa, tá ligado, meu nó Mas não acabou a lição, não Chega aí que eu vou te ensinar o bagulho Mas o que tem que aprender mais, meu nó Porra, é só um baile, viado Porra, tomar no cu, moleque E aí, meu nó Se liga só Pega aquela bolinha de sinuca ali, meu nó Pra galera ficar Como? Tranquilando no baile, meu nó Já é? Coleta três aí, tamo junto Caralho, gordão, mané Feio pra caralho Vou coletar então, mano Tá tranquilo Aí, meu nó Se liga só Não esquece do teu copo, mané Bota ele no lugar seguro Tipo uma janela Aí, meu nó Se liga só Esse aqui vai ser sua última lição de fuga Tá ligado? Porra, meu nó Como é que eu vou saber dessa parada aí, meu nó Porra Tu é gordão os caralho Meu nó, relaxa aí, meu nó Não zoa minha gordura não Que tu tá tranquilo, irmão Vou te ensinar Pô, tá ligado, meu nó Não pique Caralho Aí, mano Na moral, naquele dia Porra, tu falou do meu rabo os caralho, meu nó Fiquei pensando assim Porra, meu nó Se eu fosse viado Eu acho que eu conseguiria segurar uma pica desse tamanho Caralho, moleque Que tu tá falando essa porra do nada Sei lá, moleque Eu pensei agora Eu falei Caralho, meu Cua é grandão, mano Deve aguentar a maior pica Gigante, caralho, meu nó Caralho Caralho, doente Que que tá acontecendo? Isso aqui é um jogo, mano Aí, se liga só, moleque Tem que ter cuidado nessa parte aqui, entendeu? Que tem o menorzinho fogueteiro, meu nó O moleque é pica, meu nó Entendeu? Eu acho que eles não vão deixar nós no baile, não, meu nó Como assim, tá com medo de criança, cara? Não, tô com medo de criança, não, cara Mas sabe como é que esses moleques, né Eles podem matar e não vai preso Aí, menor Fica aqui dentro, entendeu? Cuidado com o menor da favela, menor Se Deus eu vou te comer na porrada, entendeu, menor Cuidado que a gente não é dessa região aqui, menor A gente tá... Caralho Caralho, mano Fudeu a mãe dos moleques, menor Pelo amor de Deus Tá com medo da mãe dos moleques, cara? Que porra é essa? A gente tem que ter medo, irmão Mãe é mãe Que isso, meu nobre Caralho, eu não aguento mais essa porra, meu nó Esses filhas da puta tão botando o Lucas Neto, meu nó Pelo amor de Deus Cuidado, meu nó Morra! Cuidado, meu nó Que isso, meu nobre Tu matou o moleque por causa de que, meu nobre? Porra, eles vão ficar botando essa porra de música do Lucas Neto Vai se fuder, mané Calma aí Que que tu... Tira esse Lucas Neto! Caralho, boa, meu nobre Fiz um bom trabalho eliminando o meu nobre Agora esse aqui vai ser o rolêzinho Pós o... Tá ligado, meu? O bailão, meu nobre Quem tiver sóbrio Vai no barquinho com nós Entendeu? Tu vai selecionar um por um E cobrar Não esquece de cobrar, meu nobre Já é, mano Mas quanto que eu vou cobrar pra cada um entrar, meu nobre? Depende, depende, meu nobre Todo mundo vai estar doidão Tu cobra o que tu quiser, meu nobre Mano, que criatividade do caralho Aí, meu nobre Na moral A gente conseguiu, meu nobre Graças a Deus, meu nobre Vamos pegar playlist de música aqui pra gente botar no baile, meu nobre Porra, meu nobre Mas tá pesadona Me ajuda aqui Não tem como me ajudar não, meu rei Na naturalidade Não tem como me ajudar não Porra, meu nobre Não vai ter como não Tá ligado? Já fiz exercícios demais os caralho Ué, meu nobre Me ajuda aqui, meu nobre Porra, e o baile? Porra, tá chatão, meu nobre Peraí Vai, porra Tô empurrando Porra, caralho Ih, caralho Fudeu Caralho Caralho, meu nobre O que tá acontecendo? Caralho, fudeu, mano Estourou o baile Fudeu, menor Caralho, o que tá acontecendo? Bugou tudo Caralho Caralho Caralho, bugou o bagulho todo, menor Que que tá Caralho O emulador Tá bugando Que porra é essa, mano? Era uma vez, menor Estourou o baile Outros streamers agradecendo Uma doação Verso o Luan Gameplay Agradecendo Não é engraçado É feio, né? Porque a palavra é feio Né, Nekro? Mas obrigada aí pelo Pix Thank you very much Aí pelo Donate Porra, Luiz mandou nove centavos Vai tomar no culo Isso é tudo que eu tenho Caralho, morra, meu nobre Miserável Caralho Caralho Boa noite, mano Tamo junto É nóis Pé É nóis, pô Tadinho, meu nobre Caralho, acabou Isso aqui dá um bando Moleque, tu parece Moleque, a cara dele no embaçado Tava podre Desembaçou, ficou pior Trero Tava 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 Tava